E aí galera, tudo bem? Quem tá falando é o Felipe Fogós e eu tô aqui pra convidar vocês a conhecerem o meu novo quadrinho, o Knock Me Out. Knock Me Out é a história do Tom Roco, um lutador de jiu-jitsu brasileiro que vai para os Estados Unidos em busca do seu próprio caminho. Além de ser um excelente lutador, o Tom começou na adolescência a fazer grafite e desenvolveu uma técnica especial, fazendo obras incríveis, mas que ele deixa escondidas pra ninguém ver. Essas duas formas de expressão, a arte marcial e a arte plástica, são as formas que ele encontrou pra lidar com seus conflitos internos, principalmente com a solidão. Mas é claro que em toda boa história, tem uma encruzilhada. E esse momento chega quando o Tom é convidado a participar do maior evento de MMA do mundo. E ao mesmo tempo, ele conhece a Nathalie, uma médica que ilumina a sua vida e eles acabam se apaixonando. O problema é quando a Nathalie descobre como esse evento é perigoso, como ele é sangrento e ela pede pra ele se afastar desse universo de violência e investir no seu talento como pintor. O problema é que a Nathalie não sabe que pra deixar de lutar, o Tom tem que enfrentar o seu passado e o seu principal inimigo, sua própria natureza. Agora o Tom tem que escolher entre esses dois caminhos pra descobrir quem é o seu verdadeiro eu. Se tornar o maior lutador do mundo ou ficar com o amor da sua vida. Amor, paixão, violência e criatividade. Tudo isso junto numa história eletrizante que vai fazer você vibrar. E aí, topa entrar com a gente nesse ringue? E aí, pessoal, dá pra ficar de fora? Claro que não! Eu quero agradecer você que colaborou na campanha do Aurora, na campanha do Caos e do Comunhão. Obrigado, eu conto com a sua participação no Knock Me Out também. Você já conhece qual é o nível das recompensas, né? O seu nome ali na revista pra sempre, como colaborador. Tem pôster, tem camiseta, tem os meus outros livros autografados, tem convites pra festa VIP, pessoal, festa de lançamento da revista. E o mais legal, na minha opinião, você pode virar um personagem na história. Isso aí, você vai mandar sua foto e o Henrique Pereira e o Vinícius Tausen, que são os artistas da história, que trabalham pro mercado americano, vão te desenhar em um dos personagens pra sempre, pra você mostrar pros teus amigos, pra tua família, um barato. Mas, ó, é só isso? Não! Tem uma coisa especial, pessoal, pra campanha exclusivamente do Knock Me Out. Nós temos três kimonos cake, os melhores do Brasil, para serem sorteados entre os colaboradores. É isso aí. A partir de um valor, você pode concorrer a um desses kimonos. Vai ficar de fora? É claro que não. Então corre, entra na página, faça a sua colaboração e aguarde, porque em breve, Knock Me Out vai estar chegando pra você. Uma luta incrível, você não vai querer ficar fora dessa, né? Vem lutar com a gente. Knock Me Out. Osso!